O César 12 pergunta o seguinte, como é que foi pra você ver a situação toda que aconteceu com o seu parceiro de cena, o José Maier? Com essa coisa das acusações de assédio, dele sair da Globo, obviamente faz muito tempo, mas é aquela pergunta que se você quiser responder, responde. É, eu não tenho muito o que falar, assim, nesse sentido, porque a história eu ouvi tanto quanto ele, e evidentemente eu sempre vou dar credibilidade pra mulher, sempre, sempre. E é isso, né, se ele fazia essas coisas que sirva como um símbolo também, assim, de uma época que a gente tem que mudar mesmo o comportamento, porque senão você vai mantendo determinados, uma cultura de, enfim, de assédio, seja moral ou sexual, que se perpetua e que faz mal pra muita gente. Então, assim, mas, assim, diretamente sobre esse caso e sobre ele, eu não tenho muito o que falar, assim. Até porque também, não só desse caso específico, mas existe uma justificativa de muita gente que é, pô, eu venho de um outro tempo. Ah, não, mas é que eu fui educado de uma outra forma. Essa desculpa já morreu há 40 anos atrás, já era até pra as pessoas terem, e não é só dele, eu vejo absurdos na televisão, o Silvio Santos esfrega nas pessoas como se fosse assim, haha, ele é velho, que legal, ele é... Não, gente, isso não é justificativa, né? Não é nenhuma justificativa. Não é justificativa, e é muito interessante que as pessoas percebam que isso não é uma justificativa, tem que mudar, né? O comportamento tem que mudar. É, assim, na Netflix, quando eu fiz lá o Coisa Mais Linda, eles têm um... Você tem que participar de uma reunião sobre assédio, todos, todos, todo mundo, equipe, elenco, é obrigado a participar dessa reunião, em que eles falam sobre assédio, não apenas o assédio moral e sexual, mas todo tipo de assédio que uma pessoa pode sofrer, ou pode praticar, e que eles têm, assim, um apoio, né? E eu acho que isso tinha que ser divulgado em todos os ambientes de trabalho, porque são práticas que são perpetuadas, que permanecem e que justificam, que acabam legitimando crimes, que acabam legitimando uma série de problemas na nossa sociedade, e que aí a gente dá essa desculpa, ah, mas é porque ele é de outra época, porque... Não, não pode, não pode. Mas pra isso é preciso que tenha realmente um controle maior, que não se passe tanto pano, né, nos termos, né, mas que não haja essa permissividade, porque o assédio, ele é uma coisa que cala as pessoas, porque as pessoas têm medo de expor, porque elas expõem o trabalho delas, a vida delas, e aí às vezes você se cala pra tentar se proteger, só que isso faz com que a coisa vá se perpetuando e nunca cabe. Então, assim, é importante que se fale, esse caso, ele é um caso simbólico, né, do ponto de vista de ser um símbolo mesmo, né, de ser um marco que repercutiu muito, e eu acho que é preciso que as pessoas tomem consciência e se sensibilizem cada vez mais pra que isso não passe a ser mais uma prática, porque a partir do momento em que uma geração não ensina pra outra, não passa pra outra, você não nasce sabendo fazer essas coisas, você reproduz um comportamento, você vai lá e reproduz, porque o seu tio faz assim, porque o seu primo faz assim, porque o seu coleguinha faz assim, eu tô colocando também masculino, mas assim, caso de assédio também, moral, mulheres, coisas que você pode, enfim, que todo mundo sofre e pratica, são exemplos que você recebe, né, e também, então assim, como é possível melhorar isso? Mudando o comportamento e não passando pra frente, é isso, falei pra caramba, né? Não, 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 você falou... Falei... Você falou... Não, de verdade, enquanto você tava falando, eu fiquei pensando muito... Me bateu um medo, assim, de alguém tirar de contexto essas coisas, assim, sabe? Ah, sim, mas isso rola, né? E saiu uma matéria do tipo, Mel Lisboa se pronuncia sobre os assédios de José Maia, sabe? Não, isso rola bastante, eu... Você tá vendo isso aqui, não faz isso. Não, toda vez que eu dou uma entrevista ou que eu falo alguma coisa que eu sei que eu tô tocando em pontos polêmicos, é... Eu já, assim, eu sei que isso pode acontecer. A única coisa muito grave mesmo que eu vejo que também acontece é você descontextualizar uma fala, montar um outro vídeo... E você fazer uma fake news. Isso também tá rolando. Oi, oi, muito. Isso é assustador. Mas depois você pensa. Quando você chegar em casa, você pensa, ah, eu quero cortar aquilo aí, a gente corta. É, vou te mandar. Pensa, não tem problema nenhum. Eu fico... Porque quando eu repasso as perguntas das pessoas, geralmente são assuntos que não necessariamente eu toco, mas que a turma traz. Eu fico meio pensando, puta, mas e aí? Será que alguém não pega essas coisas, tira de contexto? Eu sou todo nóia, ele sabe disso. É, mas é importante, sei. Eu sou todo preocupado com essas coisas e... Eu também sou, eu também me preocupo, sabe? Mas é porque é uma questão que vira e mexe, isso me perguntam também. Eu nunca respondi assim, então... Porque, na verdade, é isso. É uma coisa que eu ouvi falar tanto quanto todo mundo. E não é porque eu fiz um trabalho com ele há 20 anos que eu sei exatamente como ele se comporta. Como aconteceu. Então, assim, e como esse fato aconteceu, como aconteceu com outras pessoas. O que eu posso falar é sobre a questão de assédio, que acontece e que eu acho que não pode se perpetuar, que a gente tem que mudar. Não, 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 não. Não, não.